O que é o que é o que é o Máster? 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 O Máster? O Máster? O Máster? Aliás, não tem nenhum. O que tinha acabaram. Olha só esse ginásio aqui no município. É uma cidade muito menor que a nossa. É um ginásio maravilhoso. Que recebe eventos de vôlei aqui, de classe A. Belo Horizonte ao lado, com uma população gigantesca e a gente não tem uma estrutura dessa aqui pra patrocinando o esporte. É por isso que Betinho tá tomando o rumo aí. Mas falando em patrocínio, vamos ver se a galera te ajuda lá, né? Parabéns pelo seu neném. Pelo menos uma fábrica de fralda aí, né? Vamos doar, né? Pessoal da farmácia aí, vamos dar umas fraldas aí. Patrocinar o atleta, meu. Que é ruim de arrumar dinheiro hoje em dia, né? Você tem outra profissão sem você só dar aula? Eu sou historiador. Eu sou professor de história, formado, pós-graduado. Professor de história. Meu filho tá fazendo história. Somo parceiro, então. Somo parceiro aí. Muita dificuldade, hein? Pode esperar, hein? Só que a gente tem uma vida de prazer, graças a Deus. E você... Eu sei da aula... Sou funcionário público. Ah, da aula. É, funcionário não aguentava toda semana. Tem que pagar evento do próprio bolso, não. Seria isso. Mas mesmo funcionário público, o professor ganha pouco. Então vamos arrumar as fraldas pro cara aí. E vamos ajudar. Max, parabéns aí, cara. Parabéns aí. Você tá bem pra caramba, ganhando tudo. E lutando na Master, né? Ai, eu ia falar desse negócio da Master. Ai, eu já sou 100 ou 2, hein? Então, tu já é 100 ou 2, né? É. Mas tá muito bom, né? Os campeonatos de Master, esses últimos anos, né? cresceram. Muito, muito. Eu acredito que a tendência do Jiu-Jitsu é em todas as faixas etárias, em todos os pês... Com certeza. Quando você chegar nos 50 anos, não tem, né? Sênior que... Não, mas e quem sabe até os 50 eu já tô lutando de adulto? Mas o sênior começa a que idade? O sênior começa no 35. Pô, se o sênior é 35, super sênior depois de 40. Não, depois de 40 é sênior 2. Sênior 2? Isso. Então, vamos ter que inventar outra categoria, mano. Com certeza. É, sei lá. Jurássico. Categoria Jurássico. Para os caras de 60 anos que estão aí, quando vocês chegarem lá. Mas a gente não desiste, não. A gente tá forte, né? Falou então, Max. Obrigado aí. Parabéns. Paulo Jesus, diretamente da Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu 2012. Ginásio de Betim, Minas Gerais. Obrigado, Tony. 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 Obrigado.